todo amálgama deveria ser trocado se ele tem indicação deveria ser trocado mas desde que você tenha o controle total sobre o processo restaurador se não você troca o amálgama e a sua resina não vai ter a mesma o mesmo resultado é do que o amálgama é ficar muito cuidado com isso aí você acaba criando uma epidemia de dentes mal restaurados e tem que filtrar muito que a gente escuta porque assim é pertinente é muito pertinente né quem tá na clínica diária sabe que a grande maioria dos dentes que fraturam são restaurados com amálgama tá tudo certo pelo mesmo motivo que a gente falou do modo de elasticidade é um material que propaga força entendeu é por tudo isso mas sim tem que tomar cuidado assim é e é que eu tava te falando né hoje a maioria dos meus pacientes apertam eu aperto e eu fui descobrir que apertava pouco tempo porque também está com sensibilidade no dente não tem nada você vai investigar realmente você faz isso dormindo você range alguém vai te falar mas quando você aperta é você não sabe nem a gente que é dentista sabe né então a gente tem que vigiar isso também para cuidar para evitar que os pacientes percam os dentes é uma cúspide né então assim é claro que eu acho que hoje a gente imagina né com esse tanto de tecnologia que a gente tem que as pessoas pelo menos deveriam já tá com as técnicas sejam bem executadas né o barrot porque assim graças à mídia graças aqui a gente tá é falando oferecendo conhecimento gratuito para muitas pessoas que isso antigamente não era possível né você tá falando de antigos é muito importante você avaliar isso né que a gente tá disseminando conhecimento respaldado em ciência tem muita gente terminando outros tipos de conhecimento é que são distoantes do que a ciência fala é eu sou clínico todo mundo é clínico todo mundo é clínico todo mundo sentado por ciência é não posso falar hoje eu vou restaurar o meu dente com uma resina de abacate não desculpa passa por todo o processo para que o material ele tem a validade e a sua qualidade que você vai melhorar sua parte a mão de obra o operador é fundamental nesse processo então assim é um conjunto é então ele precisa tomar muito cuidado com o que a gente está escutando e com o que a gente está falando então eu acho que isso é um ponto é principal é porque as pessoas não sabem a tamanha importância que ela tem na vida de de outras pessoas que seguem esse profissional esses profissionais formadores de opinião assim se minar as coisas com cuidado para que isso não vire uma epidemia né em todos os sentidos eu acho que a gente tem que ser criterioso eu penso sim eu faço curso tem coisas que eu concordo tem coisas que eu não concordo porque a própria literatura é vamos supor clorexidinha né você vai ter artigos que vai defender sim escola que defende você tem escola que não defende você tem que ver o que também faz sentido para você às vezes você vai agregar acrescentar um passo para você que aquilo ali depois de seis meses não vai fazer diferença né então eu penso muito nisso e e a gente tem que ser crítico também né a gente porque todos nós temos somos né seres que raciocina que pensa então você muitas coisas também que a gente vê você vai com a prática na literatura não é bem assim né que levar em consideração muitas pessoas não levam escolhas não levam consideração né quando você é clínico você não vai só pegar que nem fala para o seu baratieri né ele fala uma coisa que é muito legal eu gostaria de fazer só restaurações do primeiro molar interior do lado esquerdo é com paciente que abre muito bem a boca então assim classe 1 de preferência então o que acontece na prática clínica diária para quem sentar no mocho às vezes vai pegar um paciente que ele não consegue abrir a boca eu tenho que fazer uma restauração MOD do segundo molar superior ou inferior com paciente que saliva muito e é estressado você já sabe que o procedimento vai dar errado ele tem tudo para dar errado tá então eu preciso saber o que eu vou fazer como que eu vou abordar isso saber quais são as condições viáveis para fazer esse tratamento é então assim imagina você pegar um dente que tá lá restaurado bem vedado e a partir de uma informação você pegar um paciente como essa que não abre a boca que saliva muito estressado e você quer fazer uma resina MOD nesse paciente desculpa então assim há coisas que não são viáveis essa a gente vai filtrar muito bem isso quem é clínico sabe que as dificuldades do dia a dia nem tudo são flores vai ter um dia que você não tá legal você vai errar é todas as pessoas são seres humanos são passíveis de erros ninguém é 100% é durante uma vida então assim a gente tem que saber que isso vai acontecer em algum período e vai acontecer por um estresse por estresse de trabalho estresse emocional é pela conta negativa por uma discussão com a namorada com seu namorado entendeu então aquele dia que você não tá legal enfim e isso vai alterar a sua prática clínica então a gente precisa estar sempre preocupado nisso e acontece com todo mundo não tem essa agora eu acho que eu acho que a gente tem que ter integridade a gente tem que ser ético com tudo com os nossos pacientes né e por exemplo veio uma paciente pra mim com os blocos todos de ouro de um lado né o outro ela já tinha trocado e ela queria trocar o outro lado eu falei mas por que você quer trocar ela não aí você eu pedi essas geografias o de ouro perfeito e os que ela tinha trocado por resina tudo com infiltração né e assim a gente sabe que não é um material estético mas é o melhor material ainda que se tem né principalmente pra quem aperta porque é macio então eu acho que a gente tem que ter ético agora se o paciente é entender também o lado do paciente porque se ele vai trocar aquilo por estética melhor que seja você que vai ter todo o trabalho de fazer exatamente porque quando o paciente vai terminar se não vai ser com você vai ser com você muitas coisas estão melhorando é a gente já tem acesso a uma odontologia cada vez melhor cada vez mais horizontalizada a gente está a gente está equalizando é e os raciocínios né em relação a sempre pensar é na minoria para que você melhore essa minoria perdão sempre pensar na maioria para que você melhore a prática dessa maioria e para que você aumente o nível da odontologia né eu acho que o pensamento é esse então é quando você pensa dessa maneira tentando como como professor é como professor é de formação é tentando é ajudar as pessoas tentando é produzir algo que vale a pena para aquele clínico eu acho que a odontologia tende a caminhar por uma por um lado bom quando você para para se mostrar é ou você para para correr atrás da fama no sentido de querer é se sobressair né né e o dentista ele tem que tá intrínseco isso eu acho sempre querer se sobressair sobre o colega achar que é melhor que o colega a odontologia não vai andar pra frente a gente vai então são vários pontos aí que eu acho que você dá uma repaginada né não vou ser eu vou fazer isso na verdade o intuito da nossa live é com o decurso que é resenha clínica é a gente colocar as verdades é o que acontece no dia a dia com todo mundo não é só com o clínica comigo é com você é com todo mundo é a olha vai ser professor mas eu erro também e eu aprendo com os meus erros é através dos erros que vão saindo as técnicas e vão saindo passos que melhoram a nossa vida clínica se não tem erro não tem melhora então a gente vai trabalhando nesse intuito eu acho que todos os formadores e é legal você fala não faz isso porque eu já fiz vai acontecer isso e isso e isso é bom eu evito porque você tem uma frustração entendeu eu acho que é isso ponto quando todo mundo pensa dessa maneira a nossa odontologia vai andar pra frente do jeito que tá desculpa a gente tá estagnado ou voltando pra trás né é é a gente tá vivendo uma época e completamente fora do que teria que acontecer principalmente com os formadores de opinião de responsabilidade que tem é peso no que eles estão disseminando então quanto isso acontecer mas a gente vai levando né a gente vai fazendo a nossa parte é eu acho eu acho que às vezes há muita preocupação e é que você falou e mostrar é que eu acho engraçado às vezes eu vejo assim não porque não faz dente de contato não sei o que passa dois dias a pessoa vai mostrar a gente contato em dentes íntegros eu penso assim se você defende uma opinião eu vou te aplaudir se você defender defende que legal tá dependendo opinião não só fazer resina não vai fazer a gente contar com você não jeito agora se um dia você fala uma coisa para outra então isso até confunde na verdade é porque as pessoas têm que mostrar erros é você pode compartilhar a solução do seu erro eu acho que seria melhor é olha eu quero certo passa isso que vai dar certo compartilhar a solução é eu não sei se as pessoas sabem mas sim a gente tem três técnicas publicadas é e todas as técnicas elas vieram de dificuldades ou erros que nós tivemos assim foi a matriz BRD que eu tenho desenvolvido quem desenvolveu foi o Gustavo né então a gente desenvolveu em conjunto a técnica da matriz BRD que é para dentes anteriores na sequência veio a substituição natural de esmalte dentina é fica bem claro que assim as pessoas têm a necessidade de autoafirmação de falar eu criei alguma coisa né parece que isso também está intrínseco é quando você cria uma coisa você não fica pensando ao que eu posso criar isso isso vem de uma dificuldade é eu não criei nada eu fui fazer o curso do professor Didier e eu quando voltei para cá eu modifiquei a técnica dele e eu criei o passo-por-passo da morfologia é tem muita gente aí dizendo que que é o criador mas eu criei o passo-por-passo da morfologia tá na literatura isso então eu modifiquei a técnica dele melhorei para facilitar a vida do clínico não vai falar que eu publiquei uma coisa é diferente e agora o conceito de um e-to-concept né e vou garantir para você que está falando nessa linha bunda no mocho é e sobre os erros tentando achar os acertos vai vir mais técnicas entendeu é assim que as coisas o e vai facilitar todos os clínicos não de me beneficiar sendo que eu criei tantas técnicas é e vai facilitar a vida né sim e é o nosso objetivo e vai facilitando a vida você vai é se dias um aluno me mandou assim professora de quem que a técnica da resina flor injetada aí eu falei aí ele é mas pulando falou que eu eu tô com a rádio aqui publicado dizendo eu falei assim ó é assim na realidade nada se cria tudo se transforma só quem cria Deus a gente imita ou se modifica se transforma ou se modifica e é o nome né mudam mas um jeitinho de colocar né o começo do lado direito o começo do lado esquerdo usa o outro não já falou uma teoria que tá aqui mas isso não importa que eu acho mais importante as pessoas estarem trabalhando para desenvolver técnicas cada vez mais simples mais fáceis acessíveis para todo mundo estarem trabalhando para testando materiais que funcionam que não funciona e eu sou da opinião assim eu gosto de testar eu gosto de aprender eu gosto de testar até mesmo para eu saber se funciona mesmo ou não né que é o que você faz mesmo aí fácil realmente é fácil não gente isso eu tô aqui realmente a técnica do barrote é fácil super fácil de fazer mas então você tá aqui foram foram mais de oito anos de estudo já tem tem alguns babacas que acho que vão fazer meu curso em três quatro dias e vão sair dando curso aí é disseminando tudo que se foi estudado em oito anos entendeu não é assim que funciona né existe todo um processo nisso na verdade o intuito é e eu gosto muito do irata por isso é de democratizar a técnica de democratizar a tecnologia para todo mundo eu posso dizer você entrega demais a gente mas nem todo mundo tá em condição de fazer um curso que não é o intuito é uma coisa bem interessante se você não quer mostrar o que você tem para mostrar se você não quer que as pessoas repliquem o que você tem para mostrar então não deveria ter mostrado né eu concordo com ele eu acho assim é nós não somos donos de nada porque o que você desenvolve uma técnica que você publica na literatura da ciência é só cabe a quem tá disseminando isso e a ética e a humildade de falar de quem é o de quem é quem são os autores desse processo não querer dizer que foi ele que inventou então é isso é caráter isso é referenciar né é referenciar é referenciar assim é da ciência todo mundo pode usar os artigos estão ali para quem quiser baixar é então eu acho que é isso você democratiza e torna acessível esse é o objetivo agora o que fazem desse uso outro tipo de uso aí não sou eu que vou ficar atrás fazendo isso né e o e lá em cima é cada um sabe das suas atitudes então eu acho que a gente tem que ser íntegro como eu falei com a gente com o paciente com os nossos alunos e com todo mundo agora a gente não tem controle sobre o outro né a gente tem controle sobre a gente então é isso fazer o que a gente tá fazendo aqui hoje compartilhando conversando e levando essa odontologia que é uma profissão linda uma profissão maravilhosa é eu tenho feito bastante isso na pesada eu acho que a gente talvez é uma das pessoas que tá estudando mais isso é a longo prazo impaciente né às vezes nas pesadas elas vieram com tudo é o mercado fez a leitura correta entendeu a necessidade e vários sistemas estão chegando no brasil é a gente tem aí o sistema da 3m que é o lava ultimate eu tenho casos com lava onde vão fazer agora sete anos é é então só fazer uma promessa é na verdade é uma realidade do nosso mercado tá o lava ultimate ele é uma resina que tem oito é uma resina que tem oitenta por cento de matriz resinosa e vinte por cento de óxido de zircônia esse tipo de resina com óxido de zircônia é mais difícil para você dar o polimento tá então eu acho que é o momento ele é ele não tem um polimento a longo prazo o que é ruim depois do da 3m do lava ultimate entrou no mercado o grande o bloco está bom eu tô trabalhando bastante com o grande o bloco da vô ele é 100 por cento de retina composta com 86 por cento de conteúdo de carga tá e você consegue dar um bom polimento nele o que que nós não sabemos ainda tá é quanto tempo esse polimento se perdura então a gente está acompanhando os pacientes que foram feitos é do curso passado de tv o clínico tá o curso de tv o clínico ele é o curso de tv o clínico com o conceito de 20 concert assim é os alunos reabilitam pacientes com esse conceito resina posterior cerâmica anterior então tem muitos pacientes sendo acompanhados agora esse novo curso que está tendo com todos os pacientes para acompanhamento o que chegou agora no mercado tem tric bloco daí vou claro tá e tá chegando também já liberado pela anvisa o ser as mágica gc e tem o choco bloco então você vê a gente tinha um bloco no mercado e agora a gente já tem várias empresas trazendo os blocos desculpa é se eu não falar também vai ser injusto você tem também o brava da fgm também também tem os blocos de resina compactada qual é a diferença com a indireta que você faz tem um estudo de uma aluna chamada luciana soares que é irmão do ceramista cristiano soares ela fez um estudo lá na com o pascal mostrando que não tem diferença entre a indireta que você faz resina mais bem polímerizada e apresada a longo prazo tá as resinas prezadas são as que vão ter o maior conversão de monômeros em polímeros nós estamos falando de 90% de conversão de monômeros em polímeros tá o que o que traz a ela maior resistência tá então assim é uma realidade do mercado você vai ver assim que nos próximos anos vai falar muito sobre isso vários professores que trabalham com cerâmica já estão trabalhando com essas resinas prezadas tá e é bem interessante o resultado estético então é uma realidade que nós temos hoje na odontologia tá é seguro extremamente seguro